A Lua Refletindo Todo O Seu Corpo Nu Muita Coisa Pode Acontecer Quando O Sol Se Põe Muitos Loves Com Você E Eu Até Mudei De Nome Eu Posso Te Dar Prazer Você Tem O Meu Telefone Vou Juntar As Malas Com Você E A Gente Some Juntar As Malas Vira Madrugada Não Lembro De Nada Quando A Bebida Acaba Finge O Que Não Sei De Nada Eu Sou Refém Eu Faço Bem Linda A Noite É Madrugada E Ela Toda Linda Na Madruga Gata Tá Tudo Bem Gata Tu Sentado Bem Sentados Na Sacada Não Quero Imprensa Então Mina Tu Prensa Não Me Faz Surpresa Se Tu Não Aguenta Não Precisa Presta Se O Vinho Esquenta Então Mina Confessa Que A Gente Esquenta Que Combina Mas Não Presta A Natureza É Verde Verde Noite Chava Linda Madrugada Faz Tintina Taça Abrindo A Nossa Vida Faz Amor De Graça Tá Cheio De Graça Até Fico Sem Graça Então Me Faz Um Replay Lembra Que Eu Falei Que Te Queria Do Meu Lado Tu Deu Uma Risada E Ficou Por Cima Quando Eu Percebi Já Era Madrugada E Tem Marca De Baton Na Minha Camisa Cinza Lembra Que Eu Falei Que Eu Falei Que Eu Sou Do Sul Carinha De Bandida Com O Viste Do Azul Olha Imensidão Do Céu Azul A Lua Refletindo Todo O Seu Corpo Nu Lembra Que Eu Falei Que Eu Sou Do Sul Carinha De Bandida Com O Viste Do Azul Olha Imensidão Do Céu Azul E O Seu Corpo Nu Eu Não Consigo Mais Viver Nesse Lugar Sem Você Que Tal A Gente Ficar Junto Agora Todo Sempre Sabe Baby Aquele Benze Que A Gente Fumava Plantei Uma Semente Enquanto Eu Pensava Em Ti Hoje Eu Tô Quase Colhendo E Não Te Vejo Mais Vamos Se Encontrar Fechar A Vela Trocar Uma Ideia Caminhar Na Trilha Junto Até O Mar Contemplar A Lua Juntos Ver O Sol Raiar Vamos Escutar Felipe Reti Tudo É Uma Ilusão A Ano Os Busco Mato Eles Todo Esse Mundão Dias Nada Bom Mas Ela É Gold Pra Elear E Dessa Vida Louca Eu Digo Racionais Me Tirou Ouvi Você Mano Brau Jesus Chorou Quase Caí Na Ilusão Oroche Botei Os Fone Foquei Nela Pensei Na Porsche Nos Malote Nas Rabas Dançando Leque Os Moleque Fortes Santo Fortes Se Um Dia Que Virar Compro Uma Casa No Norte O Velho Scott No Som Do Bob Na Paz De Já Um Cachorro Um Gato Um Pé De Fumo Pra Gente Cuidar Já Sei O Nome Do Meu Filho Se Deus Me Dá E A Coroa Fala Didi Não Pode Parar Não Desiste Igual Todo Mundo Eu Quero Paz Tô Correndo Atrás Vou Deixar Legado Quando For Pajás Me Bota Lá No Palco Mundo Que Eu Te Mostro Conteúdo Boto Frank Desce Que Eu Te Boto Tudo Bota Reggae Swing Rock Nós Aqui É Pop Trap Bombete Trinta Na Glock Carimbo Passaporte Amsterdã Nova York Maldiva Férias Pra Marina Metamorfose Líquida Bandida Pro Corre Eu Sou Do Sul Do Rap Nacional Lembra Que Eu Falei Que Eu Sou Do Sul Carinha De Bandida Com O Viste Do Azul Olha Imensidão Do Céu Azul A Lua Refletindo Todo O Seu Corpo Nu Lembra Que Eu Falei Que Eu Sou Do Sul Carinha De Bandida Com O Viste Do Azul Olha Imensidão Do Céu Azul E O Seu Corpo Nu E O Seu Corpo Nu Obrigado.